Bora pro Maia! Simbora! Pra outro lado, gente! Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá! Pra lá, pra lá, pra lá! Oi! Vamos lá! Chama, 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 chama! Arrugue aí, meu filho! Vamos lá! Cora, cora! Cora, cora! Cora, cora! Essa quatrina mais do que está aí, ok? É o caminho da festa! Simbora! É o seguinte, hein? Vem! Agora é assim, ó! Cavalando pra um lado! Boa, boa, boa! Cavalando pra um lado direito! Vem! 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 Isso! Pode ir! Chama pro lado esquerdo! Vai! 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 Aqui, né? Bora! Boa! Foi ensaiadinho, velho! Boa! Vem! Vamos lá, vamos com o primeiro caderno! Bora! Já tô no túnel, cara, velho! Já tô no túnel! Vamos lá, vai! Vamos lá, vai! Vamos lá, vai! Vamos lá, vai! É mentira! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vem cá, velho! Já tô no túnel, no final da família! Vem! Vem! Uma fogueira, galinha Uma fogueira e avião Uma fogueira e do quierô überhaupto para se queimar Olha que moveucheque que Ramôni e do 협ru Uma fogueira e avião Vem! Uma fogueira e do meu Que proceeding para para se queimar A reta foi feia, se quebrou no meu Abertura! A ponte quebrou! Vai a chuva! Vai a roda! A ação! A rata foi feia, se quebrou no mundo A reta foi feia, se quebrou no meu Abre! A reta foi feia, se quebrou no meu Olha a cor! Mentira! Olha a cor! Eu já fiz os duramento De nunca mais ter amor A vida é a sua amor E o mundo vai virou Eu já fiz os duramentos Imagina você que é a minha vida É como a minha vida Agora eu ainda tenho mais Pelo menos que eu tenho amor E eu não toquei sempre mais Eu não toquei sempre mais Eu não vou ficar sempre aí Eu não sei o que é o que é? É isso aí! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Viva São João! Viva São Campanho! Viva São Pedro! 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 Viva São Pedro!